Esse é o Taiti. Esse é o Taiti. Esse é o Taiti. Aquele ali é a laranja-cidra. Esse aqui é a laranja-cidra. Eu ia até perguntar o que era isso daí. É a laranja-cidra. O limão é igual a ela, mas não tem. Cidra de doce. Então, aqui também, quando você colher... Isso aqui é mais um beijo, colher mais um pouco. Você pode virar um pouco hoje. O outro aqui está amarelando, ó. Aliviar um pouco. Ele põe um pouquinho para levar embora. Mas está bom para virar agora. Então, olha aqui, Virgílio. Dá uma olhada, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o desbaste. Aqui, você está vendo de uma ponteira que deu a florada, tem cinco limão. Impossível. Tem que tirar dois. Já era para ter que tirar quanto estava o tamanho de uma azeitona. Senão, não vai sair disso. Então, eu vou tirar um só, tá? Só para você ver. Ó. Isso aqui é desbaste. Tamanho que tivesse de uma azeitona já. Se já era para ter feito isso aqui, já abriu para maio. Ó. Ainda tem quatro aqui, ó. Aí o limão não sai disso. É muito. Tem que deixar três, ó. Isso tudo, um rouba a força do outro. Então, limão, quando carrega muito, tem desbaste também. Tem. Toda fruta tem. Aí ela fica mais bacana. Mas o pé está excepcional. Nossa. Pé novo. Tudo pé novo. Aqui depois, você colher, aquela história. O que está tumultuado, igual nós temos aquele limão lá, o cravo. Tira aqui e tira um pouco mais. É, já está mais aberto. É que aquela tumultua mais. É, né? De natureza. Então, aqui você tira três ou quatro galhinhos, a gente já resolveu. É menos que o outro, né? É. O cravo aqui não melhorou? Eu vou fazer um choque ali. Então, para ir lá... Ó, esse aqui era um pé de laranja que não ia para frente. Ficou um cavalo. É. O limão, um cravo. Eu deixei o limão. Eu taquei uma tesoura. Fez bem. Fez bem. Então, aqui quando está tumultuado, ó. Abre ela, ó. Uma tesourada, ó. Abriu para a direita e para a esquerda. Uma tesoura só. Tumultuado não vai ver que chegar ali. Olha lá. Cadê aquele tumultuado? Olha o que faz uma tesourinha. Aqui. Eu acho que aqui está tumultuado. Olha aqui, ó. É mesmo a planta? É a mesma planta? Não é, né? Então, é isso. É isso, né? , tá? Tá. Tá? увсем essa��